Mudando de assunto, pra fazer uma festa do tamanho da Gran Expo Bauru, precisa de muita gente, né? São mais de 700 pessoas trabalhando na feira. E muitas delas viajam de festa em festa e acabam ficando bastante tempo longe da família. Então vamos conhecer as histórias de alguns desses trabalhadores que vivem na estrada? Ao chegar na Gran Expo Bauru, todo mundo vai direto ao espaço das delícias. Conferir as novidades e as atrações. Mas você já parou pra pensar nas histórias por trás de cada uma dessas barracas e pavilhões? Não. Nada. Também não. É a primeira vez que eu tô vendo aqui. Pois é, são mais de 700 pessoas trabalhando no Recinto Melo Moraes durante uma das maiores feiras agropecuárias do interior de São Paulo. A maioria encarou quilômetros de estrada pra participar dessa festa. O Ronaldo é de Maringá, está há cinco meses praticamente fora de casa, trabalhando em feiras com a Gran Expo Bauru, aqui na barraca do Iaxoba. Quando é que você vai voltar pra sua casa? Me conta. Depois de setembro só. Só depois de setembro? É. Fazer uma festa lá e ir na praia também trabalhar. Muita saudade demais. Fazer o quê? Tem que tomar cerveja e relaxar. Os tratadores desses animais também encaram uma jornada longa. Muitos passam bastante tempo longe de casa pra cuidar dos animais que encantam os visitantes até na hora do banho. O Leandro é um dos tratadores. Ele é de Guatapará, na região de Ribeirão Preto. Está nessa profissão há cinco anos e já faz alguns dias que saiu de casa. A saudade é grande da esposa e das filhas. É difícil, ficar longe da família é difícil. Mas a gente gosta do que a gente faz e levar isso pro público, pro pessoal ver as belezas do gado, tudo. Depois que o senhor deixa tudo em ordem aqui, dá pra curtir um pouquinho da festa também? Dá, dá sim. Quem também acaba curtindo um pouco da festa é o Gil Dênio, que trabalha nessa barraca da pescaria. Trabalha em festas há 15 anos, mora em Santos com a esposa. Tem uma filha que vive em Taubaté, mas vive viajando e não volta pra casa há dois meses. Mas trabalhar assim, pra ele, é uma grande festa. É uma vida legal. Legal, diretamente falando, porque a gente fica feliz em ver uma criança sorrir. A gente procura viajar o Brasil todo levando alegria e diversão pra criançada. E aqui no palco, que recebe os grandes nomes da música na Granhas Pobauru, também fica bastante gente trabalhando todos os dias. E as pessoas que também vieram de fora pra fazer essa grande festa. O Álvaro que o diga, ele é técnico de som, responsável por cuidar do que os músicos e artistas ouvem durante os shows. O sistema de som, ele chega normalmente dois dias antes da festa, a gente monta toda essa estrutura que tá aqui. E cada dia essa estrutura é mudada de acordo com a necessidade de cada artista. Fazia muito tempo que eu não fazia uma feira agropecuária, ainda mais uma feira agropecuária do Porte da Expo Bauru. É uma feira onde tá passando hoje os maiores artistas do segmento nacional, como o exemplo Jorge Matheus, Luan Santana, Fernando Sorocaba, entendeu? E assim, é muito bacana a gente poder tá aqui nessa cidade fazendo essa feira.